Olá inscritos do canal na Mirra do Futebol, deixe o seu like e se inscreva para ajudar o canal a crescer e deixe o seu comentário. Debate Esportivo do Seleção Esporte TV critica os torcedores, se é que dá para chamar de torcedores do esporte, na noite desta quarta-feira, que atacaram ônibus dos jogadores do Fortaleza com várias pedras, paralelipípedos, entre outros, e machucaram vários jogadores, isso é um ato de covardia, esses torcedores sejam punidos e nunca mais entrem em estádio. Vamos ver o que falou os comentaristas do Seleção Esporte TV da Globo. Nino, Serginho, boa tarde a todos. Estava aqui pensando na sua entrada, do que eu ia começar falando a respeito do que aconteceu com o Fortaleza, ou do Botafogo. Estava na dúvida, mas não tem como ser o que aconteceu com o jogador do Fortaleza. Por que isso, André? Isso vem lá dos anos 90 já, ou provavelmente dos anos 80, 70. E quantas vezes eu entrei num ônibus, chegando ou saindo de um jogo, deitado no chão? Isso foi várias vezes na minha época como atleta. E passaram-se o quê? 30 anos e isso ainda acontece. É um absurdo, um absurdo o que está acontecendo. Ainda bem que mais ou menos pouca, existem as notas oficiais, existe a gente aqui da imprensa lutando contra isso. Porque na minha época ainda, se deixava passar. Comentava-se muito pouco e a gente ia para o jogo, e isso falava-se quase nada. E isso era jogo a jogo, era recorrente, mas hoje a gente ainda vê um pouquinho de luta. Mas depois de 30 anos, essas coisas acontecendo é um absurdo. Absurdo. E o mais absurdo, na minha opinião, é que vai ter jogo depois. Poderia ter jogo, se fosse antes, iria ter jogo. E ninguém faz nada. Isso para mim, como atleta, eu fiquei vendo os jogadores num ônibus, sangrando, o que as famílias estavam pensando naquele momento. Então assim, cara, se isso não cessar agora, não tiver uma ação contundente, isso vai acontecer, vai continuar acontecendo. A gente está rodando algumas imagens de como ficou o ônibus do Fortaleza, depois de sofrer um atentado. Isso tem nome na língua portuguesa, isso chama-se atentado. Sofreram um atentado de torcedores do esporte, seis jogadores do Fortaleza precisaram ser hospitalizados por causa de um jogo de futebol. O que eles fizeram para sofrer essa violência? Eles são jogadores do Fortaleza, e por acaso enfrentavam o esporte naquele dia. E aí você tem essas imagens, assim, deram sorte, né? Seis jogadores se machucaram, mas as imagens são chocantes. Eu vou dizer que deram sorte. Poderia ter sido muito pior. Aliás, a gente tem vivido na base da sorte. A gente tem saído mais ou menos ileso. Nós, eu digo, os personagens do futebol com lesões que não levam a óbito. Por sorte, por sorte, uma hora vai acontecer algo ainda mais grave. Está na cara, a gente está só aguardando quando vai acontecer. Cenas horríveis, chocantes, por causa de um jogo de futebol. Carlos Eduardo Lino, boa tarde a você. Bem-vindo à seleção. Boa tarde, Rizeque. Paulinho, Serginho, amigos. A gente sempre fica pensando em soluções para isso, né, Rizeque? Como é que resolve isso? Será que a punição ao clube é a solução para isso? Talvez seja um caminho, né? Você punir o clube, a legislação esportiva já prevê isso. Mas será que é o esporte que vai resolver esse tipo de questão? Porque os clubes estão sempre se preocupando em se proteger das coisas que acontecem com seus torcedores. Estão sempre tentando se colocar à parte disso e se preservar. O negócio de futebol vai sempre se preservando. E as pessoas vão se matando e daqui a pouco vai acontecer coisa pior mesmo. A ideia que você coloca na abertura do programa, nas manchetes, quando você conversava com o Luiz sobre punir os clubes, eu também acho que pode ser o caminho. Mas eu pergunto para você mesmo, eu tenho dúvida quanto a isso. Há 40 anos eu discuto esse assunto. Será que isso é o começo da resolução desse tipo de problema? Então, enquanto a gente tem essa dúvida e de forma legítima fica se questionando se você não tem que punir o CPF em vez do SNPJ, né? Punir as pessoas físicas que cometem esse crime e em vez da instituição, eu acho discussão válida. Mas enquanto a gente fica discutindo essa discussão teórica, a gente deixa de olhar para quem já enfrentou esse tipo de situação ao longo da história. E aí vou falar especialmente do futebol inglês, que vivia tempos graves, até mais do que os nossos, com mortes de verdade no estádio. E o futebol inglês precisou passar, o futebol europeu, precisou passar por punições esportivas para resolver a situação. Então, assim, a gente já tem um caso prático aplicado. Eu tenho certeza que isso foi debatido nos anos 80. Será que punir o clube é o caminho ideal ou devemos punir as pessoas? Optaram por fazer as duas coisas. As duas coisas. E a questão da violência na Inglaterra foi solucionada de tal forma que o que era um matadouro dos estádios ingleses dos anos 80 passaram, inclusive, a não ter nem alambrado mais. E estádio de futebol hoje na Inglaterra é mais seguro que a minha casa hoje no Brasil. Eu tenho mais medo de sofrer um dano na minha casa, como cidadão brasileiro, do que no estádio de futebol na Inglaterra. Isso foi aplicado, não é uma teoria. Há exemplos práticos disso. Isso foi aplicado no futebol europeu e no futebol inglês. Então, eu acho que diante do exemplo que já funcionou na prática, na minha visão, a gente deveria buscar essa experiência, beber da fonte de quem já enfrentou o problema. Só que o que aconteceu ontem, desculpa o Serginho, já vai dar boa tarde dele, foi fora do estádio. Como é que você lida com isso quando se dá fora? Estádio de futebol no Brasil, hoje em dia, é razoavelmente seguro, cara. Fora do estádio, mas é... Muito longe do estádio, até. Não sei não, Lino. Na Vila Belmiro, a Vila Belmiro estava segura nos últimos tempos? Olha o que aconteceu na Vila Belmiro. E assim, o entorno do estádio é estádio. Olha o que aconteceu em Curitiba, no jogo Cruzeiro e Curitiba do ano passado. Não considero que estádio seja seguro. Até porque isso, para mim, é ambiente de estádio, cara. É nas cercanias do estádio. Brasil e Argentina, gente. As eliminatórias que aconteceu. Fluminense e Boca, nos arredores do Maracanã. O estádio não é só ali dentro. E lá dentro também tem muito problema. Muito problema também. Bom, primeiro, boa tarde. Eu já vou me meter porque a gente fica meio... Esse é um assunto que, ao mesmo tempo que me enoja, me fascina. Faz as duas coisas ao mesmo tempo. Porque ele é muito presente. O que acontece com essa violência? Você dá mais um elemento? E a CBF já anunciou que vai aplicar a punição esportiva para crimes de racismo. Então a CBF já entende que, para combater o racismo, uma maneira eficaz, além de punir criminalmente, o futebol não consegue impactar no que vai acontecer na esfera jurídica. Então, além do racismo, que é crime, ter a sua punição na esfera judicial como crime, a CBF já anunciou. A FIFA? A FIFA e a CBF. Mas a CBF vai adotar aqui no Brasil que vai adotar sanções esportivas. Ou seja, a CBF já entendeu que esse é um caminho para combater o racismo. A porta está aberta. Se ela não quiser fazer o mesmo em casos de violência extrema, como a de ontem, é a escolha dela. Mas ela já abriu essa porta. A questão, eu acho, é a seguinte, é a história do caso isolado. A violência no futebol não é mais caso isolado. Os casos isolados vão se multiplicando. Então, cada semana, cada mês tem um, dois, três, quatro. Então, isso virou institucionalizado. A gente não vai conseguir, de uma hora para outra, excluir toda a violência, porque sempre vai ter um débito mental que vai fazer algo. A questão é, esses débeis mentais, no caso do esporte, a de agora, todo time tem um, todo time tem vários, esses caras estão se multiplicando. E a impunidade é uma maravilha. Quando você sente que isso não vai pegar para você e não vai pegar para a instituição, está tudo certo. Então, o que o Rizek falou sobre o relatório Taylor na Inglaterra, sobre tudo que se fez lá e que teve resultado prático, foi porque se entrou diretamente na instituição. E aí eu fico pensando, qual é a força do Flamengo, por exemplo, do Corinthians? Vamos pegar o Flamengo. É a Gávea, é a sala de troféus ou é a torcida? É a torcida. A torcida é o maior patrimônio do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, do esporte, do Fortaleza, de todo mundo. Só que você fatura alto com a torcida porque ela vai te render, patrocínio, etc. Mas quando a torcida faz bobagem, o clube também é a mesma torcida dele. Ah, mas são só alguns. Não interessa. Esses alguns que vão se multiplicando. Então, eu acho que a gente tem que tomar coragem. A gente já teve, arriscou naquela história do caso Aranha, do Grêmio, de punir alguém esportivamente. E doeu muito para o Grêmio. Doeu para valer. O Grêmio perder a Copa do Brasil naquela noite contra o Santos. E se tornou uma mancha na história do clube. Uma mancha. Que ninguém quer ver repetida. Agora, eu que sou gaúcho, sou do Sul, olha o que melhorou. Não é que o racismo acabou no Rio Grande do Sul, especificamente. Ainda não acabou. Ainda tem bastante. Mas no ambiente de futebol, olha, no caso do Grêmio, funcionou e funcionou muito bem. Claro que o tempo vai passando, as pessoas vão esquecendo, ninguém é mais punido. Daqui a pouco... Volta de novo. Alguém está soltando um macaco de novo. É assim que funciona. No caso da violência de torcida, não é diferente. É a mesma coisa. Se você faz um ato desses e o esporte continua vivo na Copa do Brasil, por que não fazer de novo? A ideia de punir esportivamente o clube é que os próprios torcedores se autopoliciem. Quando alguém resolve descambar para o caminho da violência, ou da ofensa, ou da injúria, o que for. Então, assim, já que a gente não consegue controlar esses animais, quem está em volta vai controlar. Eu acredito muito nisso e já funcionou, não é só minha crença. O jornal Globo traz uma informação de que a CBF e o governo brasileiro estão preocupados que essas imagens, somadas à final da Libertadores, somadas ao vexame de Brasil e Argentina, façam com que a gente perca a sede Brasil. É candidato a sedear a Copa do Mundo de 2027. Vou falar uma coisa que me dói no coração, porque eu adoraria ver uma Copa do Mundo disputada no Brasil. Tomara que o Brasil perca. O Brasil não merece sedear uma Copa do Mundo com o ambiente de violência que a gente tem nos nossos estádios. A gente não merece. Tomara que essas imagens rodem o mundo mesmo e que a gente seja mostrado como a gente é, sem filtro. Porque a gente é um país extremamente violento no futebol. Tomara que essas imagens realmente cheguem na FIFA. É isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo. Infelizmente, não é um assunto legal para a gente ouvir e debater, mas tomara que seja dada uma solução e que venha acabar com essas violências nos estádios e fora dos estádios. Por um bando de incompetentes que não é nem torcedor, mas é animal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.